Hoje nós estamos fazendo um vídeo denunciando uma situação que na verdade a gente já sabe e muita gente não sabe, que o PT e o Gaspar trabalham juntos. Isso é um fato já de conhecimento aí de quem é do meio político, mas que a população muitas vezes não sabe. Tiago de Souza, vice-presidente do PT durante muitos e muitos anos e hoje é um dos braços direitos do Gaspar. E o outro, que continua ligado ao PT, e o outro é o Mário, superintendente da FIEC. Eu não preciso nem falar o quanto ele é influente no governo Gaspar. E inclusive a Polícia Federal esteve na FIEC. Veja o histórico dele de petista, inclusive trabalhando nos gabinetes da Ana Perutini, deputada. É amigo aí de vários políticos condenados do PT, por isso que eu falo. O pior do PT, ele está conectado aqui com a administração do Gaspar. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar, tira eleitor na mão e com o diploma de burro no bolso. Não, 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 não Obrigado.